Bom dia! Mais um vídeo! E hoje eu vim aqui pra mostrar pra vocês o forninho que chegou da China. Chegou da China o meu forninho. É um forninho 12 volts, 12 volts, que serve pra mil e uma utilidades. Ele é todo de alumínio por dentro. Ele serve pra você fazer um banho-maria, ele serve pra você esquentar uma mamadeira, serve pra você no banho-maria esquentar alguns enlatados. E principalmente, porque eu comprei, ele serve pra você assar carnes que tem uma consistência mais dura, tipo costela, tipo carne de panela. Você coloca ali e esquece umas 3, 4 horas enquanto você tá na estrada fazendo a viagem, que a hora que você chegar num lugar ela já vai tá assim derretendo, sabe? Dá pra você ver, fazer, que eu já vi, eu já vi algumas receitas nela. O pessoal coloca algumas linguiças assim, cobre com batata, fecha aí, deixa lá, deixa a linguiça e a batata assando ali naquela gordura. Funcionar ela funciona, já liguei aqui, eu já vi que esquenta. Ontem foi sexta-feira, é dia de comer pizza. Eu tô com dois pedaços de pizza amanhecida aqui, eu vou pôr pra esquentar nela pra ver se esquenta. Mas já de antemão eu já sei que vai esquentar, porque ela esquenta bem a hora que eu liguei aqui e funciona direitinho. Diz o manual que ela consome 9 amperes. A minha tomada aqui do carro, ela é de 10 amperes, 120 watts. Teoricamente não teria problema de ligar, a afiação aguenta. Mas eu tenho minhas dúvidas, né, se não vai estragar a afiação no carro. Por via das dúvidas, eu acho que eu vou acabar puxando uma afiação direta, lá da bateria aqui pra dentro, com uma afiação nova, boa, grossa. Mas, pra testar agora, pra esquentar um pedaço de pizza, eu vou ligar lá atrás, na minha afiação da caçamba, que eu tenho uma tomada 12 volts lá, que já tá com um fio mais grosso. Vou testar lá, pra vocês verem aí, eu esquentando um pedaço de pizza. Então é isso, bora lá fazer o teste. Sabe o que eu esqueci de falar? Eu esqueci de falar pra vocês que ela tem exatamente esse formato aqui, ó. Que é justamente pra encaixar aquelas marmitex, aquelas quentinhas, sabe? Aquelas quentinhas de alumínio, que é descartável. Ela tem esse formato exatamente... Ó, já tá quente, que ela tá ligada. Pra você encaixar aqui, e é justamente nessas marmitex de alumínio que você coloca aqui pra garantir a limpeza, né, pra não dar tanto trabalho de limpar. Depois, porque não... Você não pode enfiar isso daqui embaixo d'água, você tem que ficar limpando com um paninho, né? É... Se você põe aquela quentinha de alumínio aqui, você joga tudo as batatas, as linguiças, as carnes, tudo. Você põe pra assar aqui, como se fosse uma assadeira. Essa quentinha serve de assadeira aqui. Então vamos lá, vamos testar, né? Tá aqui, ó, as minhas pizzas amanhecidas, né? Vamos pôr aqui, ó, coube certinho. E vamos esperar aí. Ora, pensei, né? Por que não colocar os dois pedaços de pizza? Coube certinho os dois pedaços de pizza. Então vamos fechar aqui e vamos esperar agora. Bom, vamos lá. Na verdade ficou 15 minutos. Foi mais ou menos o tempo que levou pra esquentar. Eu não fiz uma coisa que o fabricante falou que tinha que fazer, que era deixar o motor do carro ligado. Então depois eu fui lá e liguei. Esquentou. E não esquentou a fiação. Dá pra ver que esquentou, ó. Ficou... Esquentou. Então vamos lá, ó. Tá aí. Talvez não dê pra perceber muito que esquentou, mas... Esquentou. Chegamos aqui pra testar o forninho, né? Pra colocar na... Na medição ali, ó. Agora imagina um cara que tem tudo de equipamento, né? Pra medir tudo. Tudo que você imaginar, né? E tem um... E tem um Jeep Zero na garagem, ó. Que ano que é seu Jeep, né? 57. Aí, ó. Chique. Eu não aguentei. Eu vou dar uma palhinha do Jeep, né? Essa savana é cria minha também, viu? Olha aí. Eu fui coach. Fui coach aqui na compra dessa... Dessa savana aqui. Porque a pessoa queria comprar um troller. Eu não deixei. Imagina um Jeep com ar-condicionado, ó. Ó, o controle... O controle do... O controle do rancho. É chique, é chique. O negócio aqui é chique. Ó. Ah, tá. Entendi. 15.5 volts. Olha que chique. A fonte dando 3,5. A pessoa tem um equipamento, né? Que encaixa... Que encaixa no porta fusível do cabo do forninho. Que mede de amperagem, ó. E se abaixar um pouco a tensão... Vamos dizer que você tá com a bateria bem fraca. Tá vendo? É... Cai pra 8 amperes com a bateria praticamente desligando. Se você der partida no carro, o máximo que eu chegar é uns 14 volts. Tá vendo? É 10 amperes. É o consumo da geladeirinha. Por isso que o fusível não é de 10, é de 15, né? Tá vendo? Não, mas aí você abaixou demais. Não, aí eu já abaixei a ponto que a bateria nem funciona. E por isso que tem que tomar cuidado. Porque senão você vai poder queimar a caixa de fusível sua. Porque se você olhar aqui, já tá começando a esquentar aqui, ó. E olha, é um conector direto. Tá vendo? Corrente muito alta. É muito alta. Olha o fusível. Só pra mim fazer um teste, quer ver? A gente vai descobrir. Olha, no final vai ser uma avaliação completíssima, hein? Vou mostrar aqui pra vocês. Essa fonte aqui tá estabilizando nos 14 volts, que é o que o alternador do carro manda. Aqui a gente tá medindo a amperagem que o forninho tá consumindo. E no final você vê que no começo era 10 amperes. Depois de uns 10, 15 minutos estabilizou aí, ó, na faixa dos 5 amperes. Então, teoricamente até daria pra ligar na tomada do isqueiro do carro. E aqui, ó, a gente colocou um sensor dentro do forninho. Pra medir a temperatura, ela tá subindo ainda. Ainda não estabilizou. Assim que estabilizar, a gente mostra aqui. Ó, já tem uns 20 minutos que tá ligada. 14 volts quase. 130 graus, ó. Praticamente. E a amperagem, ó, baixou mais ainda, ó. Por causa dos 3. Daqui a pouco a gente volta de novo e vê se consegue atingir os 150 graus que o fabricante prometeu, né? Porque até então, os 9 amperes de trabalho que ele falou, beleza. Tá menos ainda. Então, tá... Tamo a favor, né? Mas a temperatura, até então, vamos ter que assar a carne a 130 graus, né? É uma assada bem lenta, né? Bem lenta. 130 e pouco, né? E vamos ver a amperagem. Pode ser? 134, é. Vamos ver a amperagem, a gente desligou aqui. E... 3.2. É? 3.2. Um pouquinho, né? Tá bom. Tá bom, né? Tá jóia. Então é isso. Testes concluídos. Vamos dar um parecer final ao forninho 12 volts. Vamos parabenizar os chineses, que eles estão cada vez melhor. Eles vão acabar dominando o mundo, né? É isso que vai acontecer. Eu falei assim... Então vocês viram, o forninho, ele chegou a atingir... A gente deixou lá mais uns 15, 20 minutos. Ele chegou a atingir 135 graus. Ele deve conseguir ganhar um pouco mais que isso, porque ele fica fechado. Ele vai ganhando mais pressão. Ele vai... Ele vai conseguindo ganhar temperatura. E a amperagem foi diminuindo cada vez mais, cada vez mais a amperagem foi diminuindo. Então no final já estava com 3.2. Então o que era a minha preocupação antes de ligar aqui na tomada do acendedor do carro e derreter toda a fiação do carro, esquece. Não vou nem puxar uma fiação nova para alimentar só essa tomada. A tomada original do carro funciona bem. Então fica aí. É só comprar, plugar e usar. Fazer costela, fazer batata assada, fazer linguiça. Dá para fazer umas linguiças assadas com batata. Que olha, eu vou fazer só para vocês verem. E vou postar no canal. Então fica aí, ó. 10, hein? Estou super feliz aí com a aquisição. Então, até o próximo vídeo, velho.